A nossa vizinha Argentina já foi um dos países mais ricos da América do Sul, mas hoje vive afundada em dívidas, com uma inflação que passa dos 50% ao ano. Planos econômicos mirabolantes e principalmente governos populistas acabaram com a qualidade de vida dos nossos vizinhos. Na série especial de hoje, você vai conhecer as dificuldades que o povo argentino enfrenta numa das piores crises de sua história. A Argentina mostra seus encantos na charmosa e movimentada Buenos Aires, berço do tango. Mas este país a cada dia dá lugar a outro. Vamos entrar numa Argentina que poucos brasileiros conhecem. Estamos na periferia de Buenos Aires. Aqui a estrutura é precária. O local é chamado de vila, mas as casas são coladas umas nas outras. Falta saneamento básico. A energia elétrica vem por ligações clandestinas. É a Buenos Aires da desigualdade social. É a Buenos Aires que está muito distante daqueles centros de turismo tão bonitos que marcam essa capital é a Buenos Aires da pobreza, da dificuldade. As favelas tiveram um crescimento significativo nos últimos tempos, devido à crise econômica em que o país está mergulhado. A gente vê hoje uma crise brutal, avassaladora, que está levando os argentinos. 50% dos argentinos hoje vivem abaixo da linha da pobreza. Falta comida e a fome é uma realidade nas comunidades. O argentino hoje não consegue consumir o básico. Pão, leite e a cesta básica de alimentos. A pobreza também fez crescer a violência por aqui. Nas ruas movimentadas, nas vielas estreitas, o tráfico de drogas faz parte da rotina. Tivemos uma informação de que não é seguro fazermos uma caminhada por aqui, principalmente pelos nossos equipamentos eletrônicos. Uma realidade que, apesar de próxima, fica quase invisível de quem caminha por Buenos Aires. Os moradores nos contam que essa cerca aqui foi construída como uma espécie de paliativo para que os motoristas ali da autopista não enxerguem a comunidade. Ou seja, os problemas continuam, mas a comunidade fica escondida. Não permitem que a gente tenha contato com os turistas que chegam, para que não vejam que aqui é pobreza, diz esta moradora. Cristina vive na Vila 31, a favela mais antiga de Buenos Aires. A comunidade tem cerca de 60 mil habitantes. Acompanhados por ela, seguimos pelas ruas. Em momentos de crise como o atual, a pobreza tende a piorar na comunidade. Também há muito lixo, abandono e situações de desespero. Aquele local onde a Cristina está, aquilo, na verdade, é uma caixa, um armazém de energia elétrica. Foi o único espaço para a família poder se abrigar. Cristina é uma liderança por aqui. Principalmente por causa da solidariedade. Trabalha em um comedor, pequeno refeitório que oferece refeições gratuitas para as pessoas carentes. Sei que eles não têm, sei o que eles passam. É um grande sacrifício. Mesmo com pouco, ela faz questão de compartilhar com quem está em uma situação mais difícil. Faço de coração. Tenho o apoio de minhas amigas. Não faço sozinha, diz ela. Não faço sozinha. Os ingredientes vêm de doações da própria comunidade. Cada um ajuda como pode. De grano em grano, de grão em grão, como ela gosta de dizer. E são preparados na casa dela. A casa é tão pequena que nossa equipe mal consegue entrar. Aqui moram quatro pessoas. Cristina, um irmão e um primo, junto com a esposa. Só há uma cama. Baixamos o colchão, diz Cristina, envergonhada. Damos o jeito que podemos. Muitos argentinos estão vivendo como Cristina. Um dos principais economistas do país explica que a pobreza disparou nos últimos anos. A situação é complicada. O que ha generado esta caída da riqueza ou aumento da pobreza é basicamente um processo recesivo que leva quatro anos com uma inflação acelerada. Parte da população que estava muito cerca de ser pobre, bueno, terminou cayendo. É nas vilas que essa situação fica ainda mais evidente. Neste pequeno sobrado encontramos Eva. Ela nos conta que chegou há 15 anos na Vila 31. Invadiu um terreno aqui. Só tinha poucas casas. Desde então, a comunidade não para de crescer. As casas precárias são precárias. Ela é catadora nas ruas de Buenos Aires. No quintal da casa se amontoam os recicláveis que garantem o sustento da família. Eva faz questão de nos mostrar o carrinho com que ganha a vida. Ela conhece bem toda a capital, que mudou bastante nos últimos tempos. Hoje, a Buenos Aires dos cartões postais perde espaço para a da miséria e também para a violência. Nos últimos anos, os argentinos viram assustados. O país se aproximar dos vizinhos sul-americanos nos índices de violência. Hoje, a Argentina é um dos 20 países mais perigosos do mundo. De acordo com o World Population Review, situação inimaginável até pouco tempo atrás. Porque existe uma relação diretamente proporcional, o que a gente chama de economia do crime. Quando a família não tem renda, não tem emprego e vive em uma situação de superadora, o índice de criminalidade aumenta muito. É uma nova Argentina que se revela a cada dia, que dá passos a uma situação cada vez mais difícil, que grade nenhuma já consegue esconder. Dezoito milhões. Este é o número de argentinos que vivem na pobreza hoje. E representam 40% da população, que hoje é de 45 milhões de argentinos. Mas como essa taxa de pobreza pode ser tão alta se a taxa de desemprego é de apenas 8%? É justamente porque a moeda argentina não consegue mais cumprir e arcar com o custo de vida hoje no país. Para vocês terem ideia, para se viver de forma razoável com o básico no país hoje, são necessários em torno de 68 mil pesos. Sendo que o salário mínimo argentino é de 48 mil pesos, algo em torno de 700 reais. Mas nenhum argentino consegue sobreviver aqui apenas com o salário mínimo. Os empregadores acabam pagando pouco mais, ou ainda, os funcionários fazem hora extra, ou alguns bicos nos finais de semana. Pobreza é um problema que todos os países querem dizimar. Acontece que o governo argentino quer resolver esse gargalo de uma forma totalmente errada. Vou explicar. A última medida adotada pelo governo de Alberto Fernandes foi a taxação de ricos, com o intuito de punir a riqueza de algumas pessoas em detrimento da pobreza de outros. E o que aconteceu? Houve fuga de capital dos milionários do país para os países vizinhos. E isso gera ainda mais desemprego. Porque se há fuga de capital, menos investimentos, menos empresas no país para gerar emprego e renda. Pois somente com a empregabilidade que o cidadão argentino vai conseguir sair da pobreza e melhorar a sua qualidade de vida. Conseguem compreender agora as consequências do intervencionismo? Então, ao invés do governo deixar a economia do país mais livre para que as empresas consigam crescer, investir e gerar mais empregos, o governo acaba se intrometendo, gerando mais aumento na carga tributária e só espantando essas empresas para fora. Por isso, como dizia Margaret Thatcher, o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros. Imagina eu pagar R$350 em uma garrafa de água. Bom, eu acabei de pagar R$350 pesos argentinos nessa garrafa de água, cara. Isso porque o peso argentino já foi de igual para igual para o real, cara. Em 2013, R$1 era igual a R$5 pesos argentinos. Isso soa familiar para você, cara? Nesse exato momento, R$1 é igual a R$5. Mas, hoje em dia, R$1 é igual a R$185 pesos argentinos, mano. É muito caro. Aqui eles têm várias paradas aí para tentar sair dessa situação. Uma delas é uma parada que se chama câmbio paralelo. Ontem eu fui jantar num restaurante com três amigos. A conta deu mais ou menos R$16 mil pesos. E R$16 mil pesos é igual a R$450 reais. Mas, eles te deram uma opção lá para nós ali embaixo desses R$16 mil pesos, da gente pagar apenas R$260 reais. Ou seja, se você pagar em peso argentino, é muito caro. E se você pagar em real direto, é muito mais barato. Porque eles querem a moeda estrangeira, cara. Eles não querem aceitar o peso argentino. Porque, cara, todo dia, essa moeda dos caras, ela perde o valor. Então, é uma situação exatamente muito complicada para os caras. Obrigado pela audiência. Estamos também nas redes sociais abaixo. Faça parte do canal restrito de filmes para membros da série. Qualquer semelhança é mera coincidência. Link na descrição.